Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais uma rapidíssima e volto a falar sobre conta salário da Caixa Econômica Federal. Quantas pessoas tentam fazer acesso através do aplicativo e não conseguem? Bom gente, fica ligado nesse vídeo que eu vou explicar para vocês agora esse motivo que você não consegue fazer acesso ao aplicativo da Caixa Econômica Federal com aí sua conta salário. Bom, a Caixa Econômica Federal ela separou uma conta bem diferente da poupança e de qualquer outra conta dentro aí da Caixa Econômica Federal do Banco Caixa Econômica. Esse motivo ele separou para que não tenha nenhum desconto, tá? Então dentro da Caixa Econômica Federal você não vai conseguir fazer nenhum outro procedimento a não ser uma simples consulta de saldo da sua conta salário. Por quê? Porque essa conta não não pode ter nenhuma tarifação, não pode ser cobrado nenhum valor. E como a Caixa Econômica Federal, nesse viés, ele tem que andar certinho, então ele não permite que você faça nenhuma outra transação para que você seja obrigado aí na agência solicitar uma conta corrente ou uma conta simples, tá? Para que que você possa fazer acessos através de aplicativo. Então você não vai conseguir fazer acesso através de aplicativo com o seu cartão, com sua conta salário, a não ser somente sacar o seu seu benefício, a sua grana ali que você recebeu ou fazer uma consulta somente através da central. Então não tem como fazer esse acesso. porém, também não tem como fazer nenhum desconto contra você, como também ele não pode emprestar dinheiro com essa conta, essa conta não libera empréstimos, até porque se liberasse empréstimo não podia fazer o desconto em débito automático. Então por esse motivo, caso você tenha o desejo de fazer um vínculo ali com a Caixa Econômica Federal, já é um grande passo. Se você já tem a conta salário, isso significa que você recebe sua grana, seu benefício e aí sim você pode solicitar uma conta dentro da agência. Você vai na agência e solicitar uma conta corrente e aí vai ter uma facilidade maior por causa dessa conta. Mas isso não impede que você tenha movimentações dentro do banco. Isso significa, se você tem essa conta salário, que você tem boas movimentações, tá? Infelizmente, não é uma movimentação de crédito, mas é uma movimentação de salário e isso vai fixar com que o gerente ali ele possa disponibilizar empréstimos, cartões de crédito para você depois dessa conta. Lembrando que a qualquer momento, quando você quiser voltar a receber seu salário na conta salário, ela vai estar sempre ativa ali e aberta. E isso só vai depender de trocar uma chavezinha que o gerente mesmo, ele pode fazer esse passo. esse passo de trocar essa chave. Aí você vai ter acesso ao aplicativo, a conta total, totalmente, sem problema algum e sem precisar até mesmo ir até a agência, tá? Então fica aí essa super dica, caso você tenha esse interesse de ter uma conta corrente, já fica mais fácil, porque você já tem essa conta salário. Mas a conta salário, ela é uma conta bem simples. o seu dinheiro só vai cair aí do mês trabalhado e você só vai ter direito a consultar o saldo através da central ou no caixa eletrônico e sacar. Somente isso, tá? Então fica aí essa super dica pra você. Não tem problema de deixar guardado, de deixar o dinheiro na conta, o dinheiro não volta, não é subtraído, tá? Então todos os seus proventos, todos os seus recebimentos daquela empresa você consegue. Transferência também você não consegue fazer, tá? Dentro da caixa econômica. E fica essa super dica aí pra vocês, caso estejam achando que há algum problema com a Caixa Econômica Federal. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.